Gente, hoje eu estou aqui no Chão é Lava, junto com o Cauã. Oi gente, tudo bom? E junto com o Jean. Oi gente! E com os inscritos, nós vamos jogar aqui as partidas onde nós temos que sobreviver ao Chão é Lava. Então já deixa o seu like e bora lá. Bora lá gente, vai começar o mapa escolhido foi o Jardim, ai meu deus. Que coisinha bonitinha, as plantinhas, gente. Agora é subir nesse... Eu também vou subir aqui porque, né, acho que é o lugar mais... Ele tem um diamante. O que é isso, Cauã? Subir aqui não dá pra subir. Cauã, o que foi isso? Cauã, o que... O que o Cauã fez que eu não vi? Não, o Cauã simplesmente saiu voando. Tá me dando estranho. Não, e pra mim não tá aparecendo negócio na mão dele, então foi muito estranho. Tá, falta 4 segundos, vamos sobreviver já. Aê, deu boa, sobrevivemos a primeira. Gente, tem um jacaré aqui. Cauã, mostra sua skin. Olha gente, minha skin. Comprei meu chapéu pra me ajudar, porque eu sou pobre. Viu gente? Ajudem ele porque ele é a nova lição, Anuel. Passado, a Natasha. Viu, me dá um pezinho. Obrigado. Ai, o cara que é diamante, eu quero nem saber. Ah! Gente, eu sou muito boa. Eu caí também. Natasha Panda! Ah! E agora? Gente, se eu encostar na hora, eu vou morrer na hora? Sei lá. Ai meu Deus. Tá, eu vou ficar aqui com esse negócio. Gente, eu vou morrer. Ai, eu vou me arriscar. A Natasha, a Natasha. Ah! Gente, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Dá pra você subir aqui. Vem na ponta e vem de lado. De lado? De lado. É. Aê, gente. Nossa, eu sou uma mercureira. Que isso, mano? Calma, você deu um tapa em alguém? Não. Calma, não, sério. Gente, vai subir aqui. Mano, o que é isso? Mano. Você vai cair. Vocês vão morrer. Ai, Demo. Aê! Calma, por que você tá com uma mãozinha? O Caô tá cheio de coisa. Eu tô com um pouco de medo. Eu também tô. Não, eu acho que essa mãozinha empurrou porque eu vi ele passar perto dos da menina e ela desmaiou. Ai, tô na praia. Eu vou subir lá naquele negócio. Eu vou subar. 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 Olha lá o Caô, gente. Igual uma aranha. Ah, não, gente. O Caô tá usando hack. Tá roubando. Não vale, gente. Gente, eu já tinha quando eu entrei. Mano, eu quero nem saber. Vou derrubar o menino daqui, então vocês começarem a me dispersar. Ah, não, 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 não. Olha lá, olha lá. Ele vai empurrar você, né? Olha que engraçada. Aqui ele não consegue me empurrar, eu acho. Ai, Calô. Eu vou empurrar o Caô sem nada. Ai, Calô. Mano, Calô. Não, 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 amigo. Volta a vida do Jean. Ah, parei. Mano. Quase cair, quase morri. Oxi. Oxi. Olha como ela boia. Sai, Calô. Sai, Calô. Nossa, o Jean morreu. Ai, eu tô muito mal. É o Calô. Que isso? Que isso? Que legal. Eu vou subir naquele peixe. Eu vou subir aqui nesse negocinho. Vai, seguro. Meu Deus, eu vou... Oxi. Eu tô aqui pulando, velho. Pulando peixe. Será que dá? Eu tô aqui no templo. Não dá, não. O peixe... O peixe é invisível. É, o cara é minhas piranhas. É. O Jean é nem besta, né? E eu nem tenho robux. Cadê vocês? Ah, vocês estão ali. Tubarão ali tentando atacar, né? Não, não é mesmo. Tem um tubarão, gente, atacando o povo. Vai subir. Ele vai subir em vocês. Ai, meu Deus, gente. Gente, o tubarão tá subindo. Tem um tubarão aqui. Tem um tubarão aí embaixo. Meu Deus, Natasha Panda. Será que eu consigo subir em cima dele? Te matar. Não. Ele derrubou a Natasha Nala. Não, não. Derrubou. A Natasha morreu. Tinha três segundos pra eu sobreviver. Eu fui lá e morri. Ele subi bunker. Ele tá ainda, gente, aqui. Ele tá? Ai, meu Deus tá caindo. Ai, mentira. Tá, eu vou tentar subir lá do jeito certo, né? Porque o Cauã, ele simplesmente mora. Tem uma escada aqui atrás, gente. Ai, acho que eu subi no lugar errado. Acho que... Ai, eu morri. Dá pra vir pela janela. Meu Deus, eu morri. Mano, eu tô lascada, eu tô lascada. Ai, aqui. Ai, Natasha. Deu certo, deu certo. Tobe, tobe. Cadê o Geo? Gente, eu morri. Vou matar esse Gabriel. Que isso? Oi, Natasha. Tá me vendo? Tô triste. Eu acho que vai ser de bobo sobreviver nesse mapa, se não for o Geo. Nossa, tá bom. Tchau. Gente, olha a casa aqui, o jeito que tá. Mas deu boa. Eu achei de boa esse. Que mapa será agora, galera? De novo? De novo? Ai, o que que é isso? Gente, eu comprei um negócio, mas eu não sei o que que ele faz. Gente, eu comprei um negócio, mas ele não fez nada. Ah, dá pra fazer agora. Oxe, não fez nada. Pera, vou comprar de novo. Ah, na verdade, eu comprei dois, meu microfone não tava na frente. É só um milkshake mesmo. E o Geo vai morrer de novo. E o Geo é ruim desse mapa, né? O Geo morreu de novo não, Geo. Para, galera. Caraca. Gente, eu achei que o Geo só vai ganhar se mudar de mapa. Se for o mesmo, já era. Nossa. Esse é um tirão, né? Hoje. O que é isso? É pra escolher? Tem que escolher um. Ai, eu não vou no que todo mundo vai. Eu vou nesse. Ih, esse é falso. Ai, meu Deus. Como assim esse aqui é falso, gente? Ai, gente, eu não tô entendendo. Acho que todos são. Acho que todos são. É, todos são. Tem que ficar aqui mesmo. Ou não, né? Será que vai cobrir alguns? E outros não? Ou talvez alguns podem quebrar as suas flores? Ah, mas eu não tô entendendo. Eu acho que não, gente. Gente, o McShane tá virado de lá. Mas tá subindo, galera. Ah, meu Deus. Está banhada. Calma, calma. Não tem nenhum. Calma, calma. O bicho tá derretendo. Já era. Qual que era? Qual que era? E agora? Derretendo, eu vou morrer. Morrer? Todo mundo morreu? Gente, mas todo mundo morreu. Oxe, não faz sentido nenhum essa fase. Era um que entrava. Ah, é? Que subia e teleportava, eu acho. Nossa. Ah, se eu soubesse, gente, tinha ido já naquela hora, né? É, todo mundo mostrou. Gente, agora vamos nos trampolins. Let's go. Ai, meu Deus. Será que ele pula? Aham. Perdi meu coisa de ar. Eu não pulei. Ah, eu também. Vai. 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 O meu tá pulando. É que eu acho que não tem que pular, tu tem que só andar. Ah. Uou, cheguei. Eu vou tá pulando aqui. Êêêê. Tô subindo a sua cabeça, Jean. Uou. E o quê, Natasha Panda? Uou. Eu quero derrubar o Jean. Vai descartar, Natasha Panda. Você vai derrubar vocês dois. Que isso? O Kawan tá batendo nos outros. Ixi. Ixi. Vai, Migo. Vai, Kawan. Ele vai ser o premiado que vai se encontrar comigo no meio do caminho pra morrer. Ai, meu Deus. A menina caiu. Kawan. 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 Mano, já caiu também? Aí, mas eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Ai, boa. Mano, Kawan. Eu não vou morrer. Quero ir funcionando. Não gente, comenta aí um emoji de panda só pela revanche do Kawan. Eu não gostei. Mas o cara fez diamante, não quero nem saber. Sai, Kawan. Ai, 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 eu quero chegar lá. Volver o Stella de uma vez. Peguei ... peguei o diamante. Jantar, Kawan, vai cá vocês dois. Vem cá, bem no cantinho. Jean, principalmente o Jean. Vai mais ali. Aqui? Quero voar Não dá Vai, Calô, faz por mim Não, você vai te catar, vai te catar vocês doidos Vocês não são meus amigos, são meus inimigos Vixe, gente, isso aqui vai dar ruim Eu acho que a lava vai subir Ai, eu já dou E agora? Ai, deu bom, sobrevivi Todo mundo sobreviveu? Tô flagrando o Calô Tentando derrubar a Nath Tô flagrando o Calô tentando derrubar a Nath Mal sabendo que é o contrário Olha, chegando a ponte Ponte, ponte, ponte Ai, ai, gente, vamos com calma Tem escada pra todo mundo, calma Vou ficar aqui Eu acho que esse mapa vai ser fácil de sobreviver se a ponte não se desenterrar inteira Do outro Gente, que boneco é esse? Meu Deus Sai daqui, Cauã A menina voou Olha, ela pula Ai, eu grito Gente, olha isso Ai, tô com medo, não quero ficar perto do Cauã, não Sai, Cauã Nossa, eu queria tanto que alguém derrubasse o Cauã Derruba o Cauã Minha maior felicidade O menino tem um livro Ok, tá sendo fácil esse mapa, achei de boa Ai a ponte cai com a gente É, já é só porque eu falei que tá de boa Cadê o Cauã? Ai, o Cauã tá ali Sai, Cauã Já acabou Ai, eu tava tentando derrubar o Cauã Ai, eu tava calado porque eu tava tentando derrubar o Cauã É, né? Engraçado pra sua cara Ah, descobri os negócios e o que dá pra comprar Gente, vai aqui Dá pra subir essa árvore? Não, né? Eu vou subir lá em cima do coiso Vou subir no balanço Acho que o Cauã consegue subir na árvore se tiver um negócio Eu perdi a teia Gente, eu quero comprar alguma coisa Ah, dá pra comprar ponto sim Interessante Vou comprar ponto Agora vocês vão ver, gente Agora vocês vão ver que vai ser legal aqui Gente, o que que tá acontecendo aí? Vocês estão vivos? Ah, já tá armado já Tá armado Ó, Natasha, vem aqui, ó Vem aqui também Vem, Natasha, pisa aqui, Natasha Ai, eu tenho uma arma, eu não tenho medo de usar, hein? Gente, o que que essa arma faz? Alguém fica parado? Fica parado, Cauã Alguém pisa nas minhas armadilhas Não tá funcionando Ai Ah, não, gente Foi eu que derrubei ela Nem de venger A arma aqui nada é a mesma coisa Vou pisar aqui pra testar Não acontece nada Só pisar e ela fecha A gente vai ter que escalar Passado Meu Deus Ah, minha arma é de gemo Corre, corre Ai, ai, ai Não Isso aqui vai dar Toma, gente Ai 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 Polegares 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 Onde estão? Eles se saúdam Gente, eu tô passando Gente, essa minha arma não faz nada Eu estou revoltada, entendeu? Nossa, eu fui a primeira a chegar Não, eu tô aqui no topo, meu amor Já cheguei muito antes Ah Não, não acredito Eu vou te derrubar Não, será que Vem na tua chapana, vem Esse gelinho não funciona Ai, calma Ai, calma Essa arma aqui Não tá Muito mal Ai, coitadinho, gente Agora eu vou comprar a banana Galera, vamos lá Lava ruim? Ruinas de lava Meu Deus Gritaria pra pegar um diamante Eu vou derrubar tudo Vai aqui na tua chapana Vem Carro Eu pisei na banana da Natasha Ai, eu fui também Você compra onde essa banana? Não, não vou contar Segredo Vai ali, Gio Vai ali, ó Na casca Vai você, Natasha Vai você Vai você Vai você E, ó No teu pezinho Não 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 Tem um pezinho A Natasha Morreu Ai, eu tô passando mal Que ódio Não, gente Cansei Cansei Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar Se inscrever aqui no canal Use o Mr. Code Panda Quando for comprar Robux ou Prêmio É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau, gente A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha Que não tem como Ser mais pandino Do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons Incríveis Siga o Instagram Arroba Loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo Fantástico Tchau, tchau 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 Tchau